A EA terminou com a venda de coins? Não na FIFA Coins Comprar. Quer montar aquele super time no Ultimate Team ou abrir packs? De maneira rápida, segura e confiável, diversas formas de pagamento? FIFA Coins Comprar. Usando o cupom ROGERCOAB2 ganhe 5% de desconto. Link na descrição. E aí pessoal, beleza? Roger aqui. E hoje é mais um capítulo de Squad Builder FIFA 15 capítulo 8, galera. Galera, não se esqueçam de deixar aquele like favorito na divulgação. Se não esqueça do canal aqui gostando do conteúdo, se inscreva que mais vídeos igual esse virão. Hoje vamos ver o squad aqui composto de jogadores holandeses. A laranja mecânica, galera. Que vai a campo aqui, ó. Numa 4-3-3 com Cru, DeVridge, Van Dicke, VanderWil, Willens, Classe, Van Persie, Snyder, Robin, Rontelar e Depay, galera. O Rage 84, XM, 100%. O técnico é Van Gaal. Esse time, galera, custa R$90.000 sem o Robin. O Robin, ele custa R$140.000. Então, dando um total de R$230.000. Se vocês acharem alguém pra jogar na direita, não ter dinheiro pro Robin, o resto do time todo aqui custa R$90.000, fora o Robin, galera. Então é isso. Um time aqui com dois zagueiros TOTS. É os dois melhores zagueiros que tem na Holanda. O goleiro, eu não confio muito, mas vamos ver o que acontece. Eu nunca joguei com ele. Os dois laterais bem velozes. O meio aqui com o Snyder e o Van Persie. Sempre dá muita criação de jogo. Mais esse Classe também, que é a primeira vez que eu vou jogar com ele, TOTS. Depay pela esquerda. Muito rápido o ponto esquerda, galera. A promessa aí da Holanda. Rontelar de Centravante. Sempre. Já é de Mili Dukes que eu conheço o Rontelar. Ele mete caixa. Não é muito rápido, mas muito oportunista. E aqui, Robin Deus na direita. Joga muito, galera. E não pode ficar fora desse time só se vocês não tiverem cois mesmos para montar. Então é isso, galera. Eu vou procurar uma partidinha aqui. Comentário ao vivo na íntegra. E já volto. Voltamos, galera. Adversário encontrado. Eu, Flogger. Deve ser a Argentina esse maldito. Mas vamos lá. Vamos colocar as instruções aqui. Tudo centralizado. Tática da posse de bola. Vamos ver o que a gente consegue. Espero que não dê muito lag, cara. O H82, XMS 100, Híbrida 2, Sanches Tots, Shurro, Ife, Royce, Lan, Ozio, Yaya Toure, Mangala, Boatengue, Alaba, Loris e Walker. Walker ali é um time muito bom, cara. 4-3-2-1. Eu gosto dessa tática, dessa formação. E é um bom teste para o nosso time, galera. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Aparentemente não está lagando. Isso aí já é um fator positivo. Hum, rapaz. E a gente tem que aproveitar que ele não tem a zaga tão rápida. Vai embora, Rontelar. Pate. Faz, Memphis. Boa, garoto. Gol da Holanda. Memphis Depay sozinha ali no meio da área no rebote. 1x0 para a Holanda. Aos 3 minutos de jogo, cara. Uma bola despretenciosa. Era por um Telar ter feito aí já, mas demorou demais para chutar. 1x0 para a gente, galera. Depay. Vamos prestar atenção no jogo, cara. Porque isso aí 1x0 não é resultado. O cara tem um time muito bom. E a gente tem que ficar atento a qualquer lance aí, a qualquer momento. É o que eu falei para vocês, ó. Tem que aproveitar que a zaga do cara é lenta. Bate. Gol da Holanda. Um vacilo da zaga dele ali. Eu falei para vocês que a zaga dele era devagar. Acho que foi Mangala que perdeu ali. Não me recordo quem foi. Robin. Perdeu ou não o Robin, cara? Robin cortou para a canhotinha ali para dentro da área. É caixa, velho. Puxou para a esquerda. Meteu um tirambaço. O Loris só ficou olhando. 2x0 aos 5 minutos de jogo. Bola perdida, ó. Cortou. Puxou para a perna boa. Aí não tem jeito, velho. Aí é caixa. Essa esquerdinha, meu amigo. Os dois zagueiros são bem parecidos ali, cara. Não deu nem para ver direito quem perdeu a bola. Mas o que importa é que está na rede aí. Vamos continuar na mesma pegada, no mesmo ritmo, galera. Para ver se a gente consegue aí... É... Dar uma... Aumentada nesse placar, porque... O cara já está... Meio que apavorado, já. Ih! Escanteio. Boateng. É Boateng e Mangala, eu acho que é. Na zaga, então... Não sei qual dos dois que perdeu a bola. E você vê que o cara já está batendo bola tudo que é lado, velho. Quase o cara faz um pênalti ali, velho. Ó, sure. Vamos fechar. Boa! Quem é que pega? Quem é que chega? Opa, estava impedido, hein, juiz. Boa! Cru! Boa! Para mim, estava impedido esse lance, hein, velho. Boa! Cru no gol. Chega, chega. Boa! Final de primeiro tempo. Ergue o braço, tiozão. 2x0. Começamos ali... Fazendo 2x0 no começo. Depois o time deu uma caída ali. E... Vamos continuar, cara. Pelo menos... Estamos tomando pressão aí, mas estamos se defendendo bem, galera. O adversário vai fazer duas substituições. Colocou o Robin também. E Hazard. Hum, rapaz... O cara vem para cima agora, hein. O cara vem para cima. Não quer perder, não. Ih! Ai! Está faltando a gente encaixar uma bolinha certa ali, né, para... Olha isso. Caramba, velho. O cara ainda ficou com a bola. Nossa! Quem é que chega? Ninguém chega. Olha que invertido que o cara deu. Não ficou com a bola ainda. Tira essa bola daqui. Boa! Passa, Robin. Boa, Robin. Está machucado, mas... Cruzou! Meu Deus do céu! O goleiro chega socando tudo. E a bola não sai. E aí, já ligou para Ramírez. Quem que está voltando aqui para ajudar a defesa? Acho que é o Depay, hein. Passou. E aí, sempre perigoso. Tira. Tira. Boa. Tira o Williams. Nossa, pegaram o Williams, né? Memps. Boa. Contelar. Vai embora, Contelar. Não tem ninguém nem da área. Hum, rapaz. Rapaz. E agora? Boa, Williams. Inverte tudo. Buscou o Robin. Robin está machucado, gente. Ai, bola nas costas. Van Persie. Calçaram. Calçaram o Van Persie. Segura o contra-ataque dos homens agora. Boa, Vanderville. Vanderville é animal, mano. Joga demais. Ai. Quem é que chega? Quem é que chega? Ah, passou. Passou essa bola de Robin. Cru no gol. Boa, garoto. Tira. Boa. Boa, garoto. O goleiro está salvando o time. Robin, machucado. Vanderville. Ramirez. No midfield. They got it back by an interceptor. Boa. Para fazer. Meu Deus, cara. O cara salvou na hora H. Salvou no fitness ali, mano. No último recurso, cara. Boa, Williams. Esse cara joga muito, velho. Esse Williams. Tira daí, Depay. Boa, Depay. Nossa. Vai para o escanteio. Que maravilha. Tá bom. Se essa bola passar para o Robin, ia ser muito perigoso. Jogadinha ensaiada. Quem é que chega? Ninguém. Williams. Ah, Williams. Williams. Agora o time está desarrumado, Williams. Boa. Boa, Vanderville. Cara, está jogando demais. Eu vou dar uma recuada no time, velho. Vou dar uma recuada no time aqui. Tira daí. Boa, garoto. Vou dar uma recuada no time porque... Está complicando para a gente, velho. Boa, cru. Cru animal, velho. Robin. Lançou. Um telar. Um telar. Cortou para a perna errada, bicho. Era para matar o jogo. Não pode perder um contra-ataque desse. E agora? Quem é que chega? Boa, cru. Esse goleiro está me surpreendendo, cara. Ah, velho. O jogadinho a manjada, cara. Quem estava ali na primeira trava era muito baixo. Nossa senhora. Olha, quem estava ali era muito baixinho. Passou. Valado na bola. 2x1. Agora vamos tomar pressão até o final do jogo agora. Tomar gol de Mangalá, velho. É fim de carreira, cara. Robin machucado. Tomamos o gol quando não podia, galera. Não merecia ter tomado esse gol, hein. A gente estava jogando melhor. Ai. Não vacina não, time. Boa. Vai embora, Williams. Cruza. Cruzou, Williams. Hum, alguém armou um voleio ali. Sei lá o que foi, cara. Meio desse preto. Hum, mais um puxou a perna. Dois jogadores machucados já. Classe. Boa. Boa. Boa, meu garoto. Vai embora. Vai embora, Memphis. É só você. Olha aí como o negão corre, bicho. Ramirez, bicho. Você viu a arrancada que o Ramirez deu? Nossa senhora. Até me assustei, cara. Snyder machucado também. Bate. Nossa. Que perigo, velho. Que perigo. Vamos pressionar essa bola aqui, ó. Robin. Boa, Memphis. Boa, Memphis. Boa, Williams. Ah, não era pra ter saído assim no desespero. E agora? Quem é que cerca? Boa, Van Persie. Boa. Williams jogou muito. Final de jogo. Erg, o braço tiozão. A laranja mecânica ganha, galera. A laranja mecânica ganha. Começamos ali. Primeiro tempo ali em cima. Dois gols rapidamente. Depois o time deu uma caída. Mas vocês observaram aí que o time é muito consistente, cara. Os dois laterais, animal. O ataque muito rápido. Demos azar que dois jogadores se machucaram. Logo o Robin e o Snyder, cara. Um gol de Depay, um gol de Robin. Meio of the match foi Cru. Um goleiro que eu falei pra vocês que eu não botava até muita fé. Porque eu acho que não tem muitos goleiros bons na Holanda. Tinha o Vorm, mas ele já tá velhão. E o Cru deu conta do recado, galera. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês. A linha de defesa muito boa. Os dois laterais. Vanderville e Williams. Tanto apoia como defende muito bem. Os dois são muito rápidos. Azaga muito consistente. Duas cartas totes. O goleiro, cara. Fiquei até perplexo, assim. Como que ele catou, cara. Jogou demais. Van Persie, meio apagado no jogo. Snyder também. Klesse ali também é uma carta totes. Joga muito ali de volante. Depay, Rontelar e Robin, cara. Um ataque muito bom. Depay pela esquerda. Robin pela direita. E Rontelar é sempre oportunista ali. No meio da área. Ele não tem muita velocidade. Mas sempre que vai na bola no pé dele. É caixa, galera. Então, é isso. Esse time custa R$90.000 sem o Robin. O Robin só custa R$140.000 aqui na plataforma PS4. Se você comprar o time completo com o Robin. Você vai gastar R$230.000 coins. Então, é isso, galera. Não esquece de deixar aquele like favorito pra página de divulgação. Se não é inscrito no canal. Vem gostando do conteúdo. Se inscreva. Que mais vídeos igual a esse virão. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até mais. Fui, galera. Um abraço. E aí 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 E aí